Jesus sim, vem do céu em glória Ele vem e cora nova pelo mundo além Ó esperança que a sua igreja tem Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã raiar Jesus sim, vem dos mortos esperando Este é um grande momento da ressurreição E do sepulcro em breve se levantar Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos rei dos reis vem nos buscar Jesus sim, vem do céu cercado de esplendor Aniquilando corrupção e a dor 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 Pois em todas as coisas vem depressa transformar na glória a Deus Jesus é um prédio fé Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã maia Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã maia Jesus se vem e sempre ter na adoração Daremos nós ao rei de coração Ao grande autor da nossa eterna salvação Da glória a Deus Jesus é um prédio fé Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã maia Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã maia A ex-líndia ea luz da manhã maia De uma transactional Eu aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã maia Eu amo você Estou desestes Eu te amo nós Au rei dos reis que parei Eu te amo